Olá, a TV Justiça passa a transmitir direto da sala de sessões da primeira turma do Supremo Tribunal Federal a audiência pública sobre queimadas em canaviais. As audiências públicas do STF têm o objetivo de ouvir o depoimento de pessoas com experiência e autoridade em determinada matéria sempre que se entender necessário o esclarecimento de questões ou circunstâncias de fato com repercussão geral e de interesse público relevante debatidas no tribunal. Hoje, ao todo, 26 expositores terão 10 minutos cada um para apresentar informações sobre o uso das queimadas para a colheita da cana-de-açúcar. A audiência é relacionada ao julgamento do Recurso Extraordinário 586.224, no qual o Estado de São Paulo questiona uma lei do município de Paulínia que proíbe a realização de queimadas nas plantações de cana. A alegação é de que a lei prejudica a economia do Estado e atrapalha o controle ambiental da atividade, tornando impraticáveis as colheitas anuais. Segundo o município, a prática suja a cidade, causa doenças respiratórias na população e intoxica os cortadores de cana. O ministro Luiz Fux é o relator do R.E. 586.224 e por isso convocou audiência pública. Em entrevista exclusiva à TV Justiça, ele explicou, entre outros pontos, os detalhes desse recurso extraordinário. Esse recurso extraordinário visa exatamente a verificar se as queimadas de cana-de-açúcar elas apresentam uma afronta a vários valores protegidos pela Constituição Federal. Em primeiro lugar, o meio ambiente, a dignidade da vida do trabalhador, a saúde da coletividade. Então, onde há queimadas, aplicar-se-á a decisão do Supremo Tribunal Federal com essa repercussão geral. As audiências públicas têm efeito direto na formação dos entendimentos dos ministros. Nessa entrevista exclusiva à TV Justiça, o ministro Luiz Fux fala também sobre as consequências da realização desse instrumento nos julgamentos da corte. Essas audiências públicas, elas permitem que o cidadão, no exercício pleno da cidadania, contribua para que uma solução judicial seja legitimada democraticamente. Porque o grande trufo da decisão de uma Suprema Corte é obter a confiança do povo. Essa é a grande arma do judiciário, é a confiança do povo. O recurso extraordinário para o qual serão coletadas informações na audiência pública tem repercussão geral reconhecida. A reportagem da TV Justiça apurou o que está em discussão nesse RE, no qual o Estado de São Paulo questiona uma lei do município de Paulínia que proíbe a realização de queimadas nas plantações de cana. Para o Estado, a lei prejudica a economia e atrapalha o controle ambiental da atividade, tornando impraticáveis as colheitas anuais. Já para o município, a prática suja a cidade, causa doenças respiratórias na população e intoxica os cortadores de cana. Um canavial brasileiro costuma ter geralmente seis anos de vida, período em que são feitas cinco colheitas. A cada fim de ciclo, novas mudas precisam ser plantadas. A cana é um dos produtos que mais geram lucros para a agricultura. Com a demanda cada vez maior por etanol nos últimos anos, a área plantada também aumentou. Hoje, são mais de oito milhões de hectares, metade para a produção de cana e a outra metade para o etanol. Mato Grosso do Sul teve o maior número em área plantada de cana-de-açúcar no país na safra 2012-2013, com um acréscimo de 61,8 mil hectares. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o Estado é o quarto maior produtor de etanol do país e responde por 8,10% da população brasileira. O vizinho, São Paulo, produz 51,6% de todo o etanol, a maior participação. Para manter estes números no setor, encontramos trabalhadores distribuídos em vários pontos no ramo sucro-alcooleiro. No cultivo da cana, estão cerca de 500 mil trabalhadores. Na fabricação de açúcar, mais de 570 mil produtores. E na produção de etanol, são quase 200 mil fabricantes. Segundo a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de São Paulo, os valores da tonelada de cana cortada variam entre R$ 3,80 e R$ 4,00. E o piso salarial mensal regional varia entre R$ 775 e R$ 840,00, para uma jornada semanal de segunda a sexta-feira, das sete da manhã às quatro e vinte da tarde. Os atestados de óbito de cortadores de cana geralmente declaram razões desconhecidas ou parada cardiorrespiratória, segundo a pastoral do migrante de Guariba, no interior de São Paulo. Mas alguns deles podem trazer como causa um acidente vascular cerebral, o derrame, edema pulmonar ou hemorragia digestiva, entre outras. Em 2008, o STF recebeu algumas ações que discutiam os problemas nos canaviais brasileiros. Uma delas é o caso de um conflito de leis do Estado de São Paulo e do município de Paulínia, que divergem sobre a queima da palha da cana-de-açúcar. No ano seguinte, a então ministra Helen Grace concedeu liminar em favor dos sindicatos da indústria de fabricação do álcool e de açúcar do Estado de São Paulo para suspender os efeitos de decisão da Justiça paulista. O TJ de São Paulo considerou válido a lei municipal de Botucatu que proibia a utilização de fogo na colheita de cana-de-açúcar. Em 2012, o ministro Luiz Fux convocou uma audiência pública para debater o assunto. O tema será analisado por conta do recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. O encontro está marcado para hoje, a partir das duas da tarde, na sala de sessões da primeira turma. Mais de 20 expositores vão participar do encontro, entre eles a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, o Ministério Público do Trabalho, o Instituto de Estudos Avançados, a Federação dos Plantadores de Cana do Brasil, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e outros representantes de entidades ligadas à agroindústria canavieira e aos trabalhadores desse ramo econômico. De acordo com o ministro Luiz Fux, o objetivo da audiência é esclarecer com a participação dos especialistas as inúmeras questões ambientais, políticas, econômicas e sociais relativas à proibição das queimadas. Vamos conferir como foi dividido o tempo e a ordem dos expositores que irão apresentar informações no plenário da primeira turma. Moisés Saviã, representante do Ministério do Meio Ambiente. Roberto Michael Buddei, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Carlos Frederico de Menezes Veiga e Adriana Colli Pedreira falarão em nome da Cooperativa Agroindustrial do Estado do Rio de Janeiro. Miguel Rubens Tranin, representante da Associação dos Produtores de Bioenergia do Estado do Paraná. Cristina Pacheco Ismael Perina Júnior, da Organização dos Plantadores de Cana, da região centro-sul do Brasil. Alexandre Araújo de Moraes Andrade de Lima, da União Nordestina dos Produtores de Cana, presidente da Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco. Márcia Azanha Ferraz Dias de Moraes, representante da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Carlos Gustavo Jacóia e Rodrigo Fernando Maule, da Associação dos Plantadores de Cana do Médio Tietê. Paulo Sérgio de Marco Leal, da Federação dos Plantadores de Cana do Brasil. Simone Oliveira Teixeira, representante do Ministério Público do Trabalho. Elimar Aparecida Assad Salum e Zilmar José de Souza, da União, da Agroindústria Canavieira do Estado de São Paulo. Tânia Maria do Amaral, da Federação da Agricultura do Paraná e Sindicato da Indústria do Açúcar no Estado do Paraná. Bernardo Rudolf, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Luiz Gilvã Meira, filho do Instituto de Estudos Avançados da USP. Você sabe como funciona uma audiência pública? Foi em 2007 que o Supremo, pela primeira vez na história, abriu as portas da Corte para ouvir o povo e entidades representativas. Era o início das audiências públicas na casa. Pesquisas com células-tronco embrionárias seriam uma violação ao direito à vida? E quem gera um feto anencefalo pode ou não interromper a gravidez? Questões complicadas, não é mesmo? E esses são apenas dois exemplos de assuntos que chegaram ao Supremo Tribunal Federal para julgamento. Temas tão delicados que os ministros recorreram às chamadas audiências públicas, onde é possível ouvir diferentes especialistas e conhecer todos os lados das histórias. Essas decisões que outrora eram tomadas no campo da política, hoje têm sido tomadas no campo do judiciário. Exatamente pressupondo uma legitimidade, uma participação popular, uma possibilidade do povo de alguma maneira participar dessa decisão, é que se invoca às audiências públicas. A segunda finalidade da audiência pública é conferir um gesto de humildade por parte do judiciário no que diz respeito a não ser conhecedor de determinadas matérias técnicas específicas. A primeira audiência pública realizada no STF aconteceu em abril de 2007. O ministro Ayres Brito convocou uma discussão em torno de um artigo da lei que permite as pesquisas com células-tronco embrionárias. Além da lei, há fatores interdisciplinares, como ocorreu na discussão sobre as células-tronco, na discussão sobre a anencefalia, porque nós magistrados temos conhecimento daquilo que é ilícito ou daquilo que é lícito. Agora, o conhecimento do fato que dá em si a aplicação da regra jurídica, por vezes, depende de algum conhecimento interdisciplinar que escapa exatamente a essa percepção do magistrado. Às vezes, só o conhecimento jurídico não basta. Neste último tema, foi possível ouvir o depoimento de Elaine, vítima de um acidente causado por um motorista embriagado. E por causa dessa pessoa, eu pago o preço hoje de estar em uma cadeira de rodas, o que não é fácil. Depoimento que certamente contribuiu para a decisão dos ministros. E essa é a importância de se promover às audiências públicas. Elas vão aí falar com pautas, elas vão falar de modo organizado, elas vão falar mediante questões apresentadas, de modo que as coisas que estão acontecendo no interior dessas instituições vão aparecer. Então, tem uma ligação direta com transparência. A repórter Daniela Garcia já está acompanhando os preparativos finais da audiência que começam em instantes. Do auditório da primeira turma do STF, ela fala ao vivo. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, William. Boa tarde a todos. A audiência pública começa daqui a pouquinho, aqui na sala de sessões da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Os 26 expositores vão mostrar diferentes pontos de vista com relação a um assunto polêmico. as queimadas nas plantações de cana-de-açúcar. Aqui ao meu lado, um dos expositores que vai falar também é Frederico Veiga, diretor da Coagro do Rio de Janeiro. Então, explica para a gente qual o seu ponto de vista, o que o senhor vai defender aqui. Bom, o ambiente de produção do Rio de Janeiro é caracterizado por pequenos produtores. Hoje, toda a estrutura de colheita da cana-de-açúcar sem queima, mecanizada, ela está voltada para grandes áreas, diferentemente do ambiente de produção do Rio de Janeiro. Então, nós acreditamos que o prazo que foi dado pelo governo do Estado seja suficiente para ver a adequação da tecnologia para as pequenas áreas também da colheita sem queima. E aqui vai ser um momento importante para ver outros pontos de vista. Com certeza. E é importante também que seja observado esse ambiente de produção do Rio de Janeiro, que é um tanto diferente dos demais ambientes do país. Muito obrigada pela participação. Lembrando que cada expositor terá 10 minutos para fazer a apresentação. Essa audiência pública acontece em virtude de um recurso extraordinário que chegou ao STF. Neste recurso, o Estado de São Paulo questiona uma lei do município de Paulínia que proíbe as queimadas nos canaviais. Logo depois dessa audiência pública, o assunto vai ser levado para julgamento pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Voltamos ao estúdio. Ok, Daniela. Obrigado. As audiências públicas já são consideradas um instrumento democrático consolidado de coleta de informações para ajudar no trabalho dos ministros na tomada de decisões. Na entrevista do ministro Luiz Fux, concedida à TV Justiça, essa entrevista que o ministro Luiz Fux convocou à audiência de hoje, ele fala do porquê da utilização desse instrumento. É muito importante destacar que as audiências públicas têm sido um instrumento de participação democrática do povo na formação das decisões judiciais, porque os juízes têm conhecimento jurídico, têm conhecimento de direito, mas alguns conhecimentos interdisciplinares escapam a nossa percepção. Então, por exemplo, sustentam alguns que essa queimada na extração da cana deveria ser substituída pela mecanização. Segundo outros, a mecanização é absolutamente impossível, sacrificaria muitíssimo o trabalho humano. Então, esses conhecimentos mais específicos do setor serão trazidos. Até exatamente por isso, as audiências públicas, elas são limitadas ao debate de aspectos técnicos. Nós não trazemos aqui, em uma audiência pública, debates jurídicos. Os debates jurídicos serão travados no plenário. Mas como o direito não vive dissociado de uma realidade fática, é preciso que nós também forneçamos aos nossos colegas ministros. Bem, já vamos dar uma olhada como está a audiência pública, que deve ser iniciada dentro de estantes. O ministro relator já está presente. Vamos acompanhar, então, ao vivo na TV Justiça. Essa questão que é veiculada através do recurso e que está centrada, digamos assim, na queimada dos canaviais, suas repercussões e questões outras que já foram enunciadas quando do ato convocatório. Eu gostaria, em primeiro lugar, saudar o doutor Mário Guiz, o procurador-geral da República aqui presente, que tem acompanhado todos os nossos trabalhos, da nossa turma, das nossas sessões do plenário. E, muito importante, a presença do Ministério Público, que há interesses relacionados à dignidade da vida do trabalhador e outros interesses indisponíveis que cabem pela Constituição Federal e ao Ministério Público velar pelos mesmos. Doutor, eu sou o Marcelo Lomalcova Vedana, representante do Ministério da Defesa. Saudar os seus expositores, minhas senhoras e os meus senhores aqui presentes. Apenas um esclarecimento. Nós vivemos sob a edge de uma nova Constituição, denominada Constituição Cidadã, Constituição de 1988, que visa exatamente estabelecer com muita clareza os parâmetros do Estado Democrático de Direito. Não era usual, antes do seu advento, que a sociedade participasse, de alguma maneira, da formação da solução das decisões judiciais. Sucede que, historicamente, sempre foi um grande desejo realizável, por exemplo, nos países menores, nos cantões da Suíça, em que as comunidades são produtoras e, ao mesmo tempo, consumidoras do próprio direito que produzem, que a sociedade tivesse uma participação mais ampla, não só na elaboração das leis, através da Casa do Povo, dos seus representantes, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, mas também que tivesse essa participação muito importante na elaboração das soluções judiciais. O direito, o juiz conhece, por dever de ofício. Conhecemos as regras constitucionais. Mas há determinados temas que envolvem, digamos assim, questões interdisciplinares, como ocorreu aqui, com a questão da lei seca, em que ouvimos especialistas sobre a conciliabilidade do álcool, da capacidade de percepção. Ouvimos a área médica no tocante das células-tronco, a antecipação do parto do feto anencefálico. Recentemente tivemos uma audiência sobre TVs por assinatura, porque não conhecíamos o mercado nacional, sobre se ele poderia prover um conteúdo mínimo nacional às televisões brasileiras. E vamos ter também grandes audiências públicas de aspectos muito pontuais, como, por exemplo, audiência de financiamento de campanha, que talvez represente um problema muito sério nacional. Talvez aí haja o germe de um problema mais expressivo. E esse é um problema muito importante, enquanto nós temos o dever de ofício de julgarmos um recurso, onde exatamente a questão central é saber da constitucionalidade de uma lei que tem repercussão geral para todo o Brasil, onde a plantação de cana, essa decisão vai ser adotada, sobre os múltiplos aspectos que essa metodologia alcança, em relação à saúde do trabalhador, em relação ao meio ambiente, em relação à dignidade das pessoas que moram nesses locais, até consumo de água em razão dos efeitos reflexos dessa queimada dos canaviais. Enfim, temas que, como os senhores podem perceber, escapam o suposto conhecimento enciclopédico da magistratura. Os juízes têm, por ficção, um conhecimento enciclopédico, mas do material jurídico. Nós trabalhamos hoje com 13 mil leis e, no mínimo, uns 5 mil artigos com parágrafos e alíneas da Constituição Federal. Então, efetivamente, hoje, utiliza-se desse instrumento das audiências públicas, ouvindo os especialistas do setor, exatamente para que, no momento enfrentado às questões jurídicas, possamos recheá-las com os aspectos interdisciplinares. Precisamos saber se temos alternativas, se não temos alternativas. Enfim, são várias e várias questões que nós teremos o prazer de ouvir aqui os expositores que se dispuseram a colaborar com a Suprema Corte, que, já de antemão, em meu nome e em nome do Ministério Público, manifestamos o nosso profundo agradecimento por essa colaboração. E, ao mesmo tempo, revelamos para a sociedade que a tarefa do magistrado não é só uma tarefa de julgar, é uma tarefa, acima de tudo, de ouvir. Porque é isso que, efetivamente, legitima, democraticamente, o processo judicial de análise de todas as questões que interessam a toda a coletividade brasileira. Gostaria, também, de manifestar a presença do doutor José Gerardo Fonteles, representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Para nós iniciarmos o trabalho, graças a Deus, temos aqui inúmeros de expositores, muitos expositores. Limitamos, evidentemente, as exposições. Algumas serão até coincidentes, outras colidentes, mas o ambiente é democrático, não é de críticas. E, apenas para ordenar os trabalhos, eu gostaria de esclarecer o que eu sempre faço em todas as audiências públicas. Como afiançai anteriormente, por dever de ofício, nós devemos conhecer o direito. Então, o nosso debate não é jurídico. O debate jurídico se dará no momento da defesa e da sustentação oral dos recursos. O nosso debate será extremamente técnico. Nós queremos ouvir informações técnicas sobre a queimada em canaviais, suas repercussões, as questões sociais, ambientais e econômicas e de saúde relativas aos processos de produção e colheita de cana-de-açúcar em todo o território nacional. De sorte, pedindo licença aos senhores presentes, eu gostaria de abrir a audiência pública, declarar abertos os trabalhos e passar a palavra preliminamente ao subprocurador, doutor Mário Guizzi. Sr. Ministro Félix Fux, o Ministério Público sempre se regozija de momentos como esse em que o Supremo Tribunal Federal abre as portas para a discussão de aspectos, como a V. Exª falou, não técnicos, não jurídicos, mas técnicos a respeito de temas de relevância, de repercussão, especialmente como o presente, repercussão social, repercussão ambiental, repercussão econômica, enfim, diversos vieses aí que precisam ser bem ponderados e levados a conhecimento de vossas excelências. O Ministério Público, embora tenha sido previsto 10 minutos para se manifestar, eu gostaria de, como de hábito, o Ministério Público se manifesta sempre a final, e desejar imediatamente que seja bem conduzida a essa audiência e deixar as considerações finais ao final. Portanto, inicialmente, desejamos, então, que ocorra da melhor forma possível. Obrigado. Obrigado, doutor Mário. Então, eu chamo para ocupar a tribuna o primeiro expositor, doutor Moisés Saviã, gerente de políticas agroambientais do Ministério do Meio Ambiente. Os senhores não precisam se preocupar, que todos serão avisados do prazo, quando estiver ao final da exposição. Boa tarde a todos e todas. É um prazer enorme para nós estar aqui hoje abrindo essa discussão, para organizar o ministro Fuchs pela chamada e pela convocação. A gente já pôde perceber pelo conjunto de expositores que o debate vai ser de alto nível. Com certeza, nós vamos ter grandes informações para pensar sobre a questão da queima da cana. O ministro pediu para não falar de leis, não sei se é tão específico as leis, mas para dar o pontapé inicial, a gente precisa retomar, citar o nosso recém-aprovado Código Florestal, a Lei nº 12.651, de 2012, que proíbe o uso do fogo na agricultura, mas que cria também uma condição, ou uma excepcionalidade, em determinados locais ou regiões cujas peculiaridades justifiquem o emprego do fogo, ele pode ser autorizado, mediante, então, a prévia aprovação do órgão estadual ambiental competente, que seria quem teria condições para avaliar a solicitação e aprovar, autorizar a queima controlada. Esse marco é muito importante para a nossa discussão, porque a Lei Federal, em alguma medida, determinou a proibição do fogo, mas permitiu que, em condições onde fosse realmente necessário, seja por questões sociais ou questões produtivas, que ele fosse, assim, autorizado. Bom, aonde que esse dispositivo pode sofrer, ou pode impactar mais fortemente? Aonde que os órgãos estaduais e meio ambiente também teriam maiores atribuições? Esse quadro aqui, primeiro, com dados do CanaSat, que é o site mantido pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele coloca que 90% da produção aqui com base no ano de 2011 e 2012, ela está concentrada no Centro-Sul, na região denominada Centro-Sul. Então, 10% estaria no Norte e no Nordeste. E desses 90%, 62,4% está, então, no Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo seria um dos estados que mais poderia ser impactado com a proibição imediata e sem nenhum tipo de decepcionalidade. Além do Estado de São Paulo, também impactaria fortemente Minas Gerais e Goiás. Isso poderia nos dar o entendimento que não impactaria o Nordeste, por exemplo. Impactaria também o Nordeste. Não está no nosso quadro, não tem a maior produção, mas uma grande parcela da mão de obra empregada na atividade da Cana, que seria eventualmente dispensada, estaria também impactando o Nordeste. Então, esses dados, para nós, eles apresentam uma primeira medida de onde esse impacto da lei seria mais forte. Então, pegando o caso de São Paulo, onde tem a maior produção e fazendo uma avaliação mais pormenorizada, a gente vai perceber que está, pelos dados das últimas safras, está havendo, sim, uma substituição do uso do fogo para fazer, então, a colheita pela colheita mecanizada. Os dados aqui de 2006, então, demonstram que 34% da cana era colhida de maneira crua, ou seja, sem a queima. Em 2011, 65% da cana estava sendo colhida, então, sem o uso do fogo. Em poucos anos, um resultado realmente significativo. Então, aqui tem alguns mapas, também, do CanaSat, que demonstram, então, a substituição do uso do fogo, então, para a colheita da cana. A gente pode ver que o segundo mapa, de 2011, onde tem mais pontos verdes, é onde a cana está sendo colhida, então, sem o uso do fogo. E, pegando o caso, também, do município de Paulínia, para fazer um comparativo entre o município e o estado, em que medida ele tem diferenciais, então, na forma de se fazer a queima, de se fazer a agricultura, a gente percebe que, comparado a São Paulo, Paulínia tinha um índice maior de queima em 2006. 73% da cana estava sendo colhida, então, opa, estava sendo colhida, então, com a queima. De 2006 para 2011, esse dado foi para 23,7. Então, também, uma significativa diminuição, então, do uso do fogo. O que poderia explicar isso? É a lei municipal? É a lei estadual? O que está demonstrando e está produzindo essa mudança? Segundo nossa pesquisa, a lei municipal, então, que proíbe o uso do fogo, ela é de 1995, então, ela já tem uma certa... alguns anos já que ela está em vigor. A lei estadual de 2002, também, que dispõe sobre a eliminação gradativa da queima, não especificamente da proibição, mas a eliminação gradativa até a proibição, que é de 2002, e o protocolo de intenções assinado em 2007, pela Secretaria de Meio Ambiente e pela União da Indústria da Cana-de-Açúcar. A gente sabe que tem outros protocolos sendo assinados pelo setor, outras pessoas aqui, inclusive da Única, vão se pronunciar, vão poder tratar disso de maneira mais pormenorizada. Esses marcos históricos, 2007, 2002 e 1995, em alguma medida estão influenciando na realidade do município e do Estado, mas é objetivamente, a partir de 2006, que a gente percebe uma maior redução, então, do uso do fogo. Esse gráfico aqui compara, então, no risquinho aqui verde, o município de Paulínia, que tinha, então, 26% da cana sendo colhida sem o uso do fogo, em 2006, deu um salto para 61%, chegou na casa 70%, e é o que se mantém hoje, em torno de quase 80% da cana sendo colhida sem o uso do fogo. E no Estado, demorou um pouquinho para crescer, mas tende a chegar ao que está ocorrendo também no município. Então, esses dados nos demonstram, em alguma medida, a importância da legislação definindo, mas também a importância dos produtores, das organizações se envolverem para conseguir criar, então, as condições viabilizadoras para processos de substituição do fogo na cana. Como o nosso tempo aqui é bastante curto e, dada a quantidade de especialistas que vão estar falando, nós vamos apenas apontar dois impactos sociais do uso da cana e focar nos impactos ambientais, que é aquilo que todo mundo espera de nós também, aqui do Ministério do Meio Ambiente. Do ponto de vista social, a gente tem duas coisas bastante fortes nesse debate, que são as doenças do trabalho, que é a questão social e também essa questão de saúde, e a queima da cana da palha e a saúde da população, que mora próximo, que muitas vezes é afetada, então, com os gases e com as emissões oriundas desse processo de queima. Uma outra questão também social que coloca, inclusive a gente cita aqui o trabalho da professora Maria Azanha, que também vai estar aqui, está escrita para a nossa apresentação, que fala, então, da substituição do trabalho, do trabalhador na colheita manual, que é um impacto, sim, da substituição do uso do fogo. Os dados que a professora traz, que é uma apresentação utilizada pela Única, em 2007, apontam a redução significativa, na casa só da colheita, então, algo em torno de 80 mil trabalhadores que não teriam sua força de trabalho substituída por conta da cana. Então, aí, um dado significativo, mas que também apresenta ganhos econômicos importantes. O custo de produção, segundo o Roquin, então, da Embrapa, pesquisador da Embrapa, o custo de produção, ele chega a diminuir em 25% com a colheita mecanizada. Então, você tem, por um lado, a substituição do trabalhador, que é algo que não é novo, a substituição do trabalhador pela própria mecanização dos processos, não é algo novo, é mais um, digamos, um efeito da industrialização como um todo, e que, no momento que a gente vive hoje no país, a gente tem condições mais favoráveis para encaixar, para requalificar essa força de trabalho. Bom, sobre o ponto de vista ambiental, quais são os principais problemas da emissão, então, do uso do fogo na cana? A emissão de gases do efeito estuva, então, acho que esse é um dos principais problemas que a gente vê, o mundo inteiro hoje está olhando para isso por conta das mudanças climáticas, então, quando a gente tem a queima da cana, a gente tem uma emissão muito significativa de gases do efeito estufa, a eliminação da cobertura vegetal e da matéria orgânica, então, que se perde com a queima da cana, isso é ruim, tanto do ponto de vista da perda desses nutrientes, como do ponto de vista da fertilidade do solo, então, a gente tem aí um problema significativo com relação à cobertura vegetal. A poluição nas áreas de cultivo e, principalmente, nas cidades próximas, que afetam, talvez esse seja um motivador dos municípios de atender uma demanda, uma pressão popular de estabelecerem as leis, porque sentem isso mais fortemente. E aqui um problema bastante significativo que é a perda da biodiversidade, especialmente no caso da fauna, quando se queima a cana, que muitos animais são queimados e morrem com isso também, como quando esse fogo se espalha para as florestas que estão ali ao redor dessa área de produção. Então, o que nós gostaríamos de deixar para já, encerrou o nosso tempo, só como contribuição nossa, do ponto de vista ambiental, estrito-senso, a gente não vê ganhos efetivos com a queima da cana, tanto do ponto de vista da emissão de gases, da perda da cobertura do solo ou dos problemas com a biodiversidade. A gente entende a necessidade, por questões sociais e econômicas, de você ter um mecanismo, então, de controle ambiental adequado que permita autorizar ou não a queima quando ela for necessária ou como se julgar necessária. Por isso que a gente acha fundamental que o Código já apontou e colocou, então, essa atribuição, em alguma medida, para o órgão estadual ambiental competente que vai exigir os estudos para autorizar ou não. Obrigado, desculpa o tempo. Eu só pediria que mantivessem, em razão, o número de expositores, se possível manter esse tempo para nós ouvirmos a todos. Então, chamo agora para ocupar a tribuna o doutor Robert Michael Boulday, químico agrícola da Embrapa. Boa tarde. É um grande privilégio e responsabilidade de apresentar em nome de Embrapa para o ministro Fuchs. Espero que não atrapalhe muito no meu português. Ok. Minha apresentação se restringe à parte da agronomia e à emissão de gases de efeito estufa. As outras pessoas aqui têm muito mais experiência e autoridade de falar em outros assuntos, como outro tipo de poluição e direitos trabalhistas, etc. Próximo. Oh, não, eu tenho para fazer isso. Ok. Bom, rapidamente, sobre a agronomia, é importante que eu falo. O Brasil planta, em geral, mais ou menos cada seis anos. Mais ou menos. O plantio está feito com tolete, não com somente, mas com tolete, pedaços de caule de cana que germina. e a primeira colheita feita geralmente depois de 18 meses e depois anualmente, que vai para 3, 4, 5 socas, que é a frase que eles usam para rebrotes. Por isso, a cana bial é replantada aproximada a cada 3, 5, 6 anos. A colheita de cana queimada, a mudança, isso é muito importante, a mudança da colheita de cana queimada para a colheita de cana sem queima não é só a questão da destruição da palha por fogo. É dois sistemas. O sistema de colheita manual com a queima e a colheita mecânica sem a queima. Isso é o que estamos discutindo. A presença da palha de superfície do solo, o Dr. Moisés, explicou bem que tem muitas vantagens em termos de ele reduz o impacto das chuvas, do vento, protege o solo, permite a infiltração da água e também em áreas secas ou com estiagens, ele preserva a umidade do solo. Em regiões onde cigarrinho é um problema, existem agrônomos que falam por favor, queima tudo isso para lá. Porque o cigarrinho é uma praga que permanece mais na cultura quando a palha está presente. Colhedoras, tipicamente, pesam até 15 ou até 20 toneladas. Isso é um problema se essas máquinas têm que passar nos solos, depende do tipo do solo, porque não vou entrar em detalhes nisso, mas especialmente se está molhado. O solo está muito úmido, compactação, esse problema é sério. Próximo. A colheita de cana queimada. Bom, o etanol produzido de cana de açúcar é um produto promovido com a parte da mitigação de gases em uma estratégia nacional até internacional. Então, isso parte de gases de efeito estufa é extremamente importante, o resto do meu falação aqui é sobre isso, principalmente. Na produção de qualquer biocombustível, seja etanol de cana, de milho ou biodiesel, ou sempre precisa investir certa quantidade de combustível fóssil. Isso é o primeiro que não é só energia solar. Aí você tem, por exemplo, óleo diesel para puxar trator, para puxar arados, etc. Você tem as próprias máquinas que têm que ser construídas e utilizadas. Aí também tem muitos gases, emissões de combustíveis fósseis na produção de fertilizantes e pesticidas. Então, estudos no Embrapa, meu centro do Embrapa Agroecologia, pela pessoa do Unicamp e do ESSALC, estimamos mais ou menos que cada gigajoule de combustível, unidade de energia de energia combustível fóssil utilizado na produção do etanol do cana, você produz entre oito e nove unidades com etanol do cana de açúcar. Isso é uma grande vantagem e um grande potencial para a mitigação. Mas 80 a 85% desse input de combustível fósforo está empregado em operações agrícolas e usa relativamente pequeno nas usinas, nas fábricas de etanol, porque tudo é fornecido por bagaço. Então, a energia da usina é do bagaço. Além do dióxido de carbono emitido quando se queima combustíveis fósseis no processo, tem outros gases de efeito estufa. Os dois importantes são metano e óxido nitroso. Metano é produzido quando se queima cana. Isso é certa quantidade mais do que a queima. Óxido nitroso é produzido quando fertilizantes nitrogenados ou resíduos da usina qualquer coisa que tem nitrogênio é aplicado no campo. É um potente gás de efeito estufa. Contando as emissões de todos os gases de efeito estufa, ainda tem uma grande redução em emissões quando seu carro roda com o etanol hidratado em comparação com a gasolina. Essa redução é calculada em aproximadamente 80% de mitigação. Isso em comparação de gasolina que nós não temos em Brasil sem álcool. mais de 70% de emissões de gases de efeito estufa está na fase agrícola. Essa fase agrícola é muito importante, especialmente a parte da renovação do canavial quando você cava buracos profundos e revolve todo o sol. Muito movimento nessa parte, você investe muito combustível fóssil e produz várias quantidades de óxido nitroso. a palha acumulada na superfície do solo é normalmente entre 8 e 15 toneladas, depende do rendimento, peso seco. Quando tudo é convertido em CO2 na hora da queima, quase tudo, desculpe, é produzido em CO2 na hora da queima. mas quando não for queimado, a palha se compõe gradualmente durante o ano. Então, naquele palha lá não fica todo ano. Na nordeste, onde tem temperaturas mais amenas, mais úmidas, o ar, etc., normalmente, quase tudo a palha vai embora. Então, se em um ano queima ou não queima, se a emissão de CO2 da palha é igual. mas em São Paulo não, você fica com a restava de cana no superfície do sol. Então, você acumula algum carbono com o tempo. A queima emite metano, isso já está uma coisa de emitir mais gases, mas também a coletadeira usa enorme quantidades de óleo diesel. Então, isso compensa até certo ponto. A presença da palha pode impactar as emissões de óxido nitroso, mas não existe dados suficientes para comprovar isso ainda. As emissões feitas em São Paulo e no nosso, por nosso grupo e para Carlos Serra em São Paulo, estão mostrando que não é sempre muito diferente as emissões, mas a tendência deveria ser que com a palha você emite mais endoizocos para preservar mais água no solo. A fumaça produzida na cama contém partículas pretas, soot em inglês, ou carbono preto, que pode contribuir significativamente ao aquecimento da atmosfera, mas não é quantificado no Brasil, nunca foi muito bem estudado esse assunto, ainda está na pesquisa. Agora, sequestro do carbono também é uma área que pode discutir muito, isso é resultado nossos do Pernambuco, é uma área que é marginal para cá em termos de chuvas. você viu várias vezes que esses picos verdes, que é a área de cana com a preservação da palha, nós temos rendimento maior, porque aqueles anos foram secos durante o tempo. A gente, desde seis anos, produzimos 25% mais cana quando não queimamos. Então, com certeza, nessa situação, você acumula mais carbono no solo, você tem a vantagem de não queimar seu cana. a gente calcula mais ou menos 0,3 toneladas por hectare por ano. Ok. Em São Paulo, não tem experimentos longos, mas a gente suspeita que os números mais altos lá, porque falta a renovação do canabial dentro dos experimentos estudados. O meu penúltimo slide, sobre compactação, eu vou ficar breve nisso. Se o solo está compactado seriamente pela máquina, você vai precisar renovar seu canabial mais frequentemente. Então, por ano, você vai aumentar as suas emissões. Só que você vai ganhar e não queima de cana, você pode perder para a compactação do solo. Resolvendo o problema de compactação do solo, eu acho que é claramente a vantagem para o ponto de vista ambiental, agronômico, não queima de cana. Mas, se nós vamos ter o problema de máquina pesada, em vez do PI delicado dos bois frios, nós vamos ter um problema sério de aumentar as emissões. Ok? Então, a preservação do palio pode promover o sexto de carbono, sequestro de carbono no solo, mas esse benefício é restrito a uma, duas décadas. Não vai para sempre. Ok? Então, eu acabo aqui de descobrir do outro passo de tempo. Muito obrigado. Eu chamo agora, e aqui há dois componentes da Coagro que podem ocupar simultaneamente a tribuna e dividirem o tempo. São dez minutos, como pretenderem dividir. Carlos Federico, de Menezes Veiga, Adriana Cole Pedreira. São da Coagro, primeiro expositor engenheiro-agrônomo e a segunda expositora-coordenadora socioambiental. Nossas senhorias poderiam dividir o tempo ou então um só expor. Está certo. Foi não. Boa tarde, senhor ministro Fux, o doutor subprocurador. Com meus cumprimentos aos presentes, agradeço em nome do doutor Frederico Paes, o presidente da Coagro e parabenizo à Suprema Corte a possibilidade de vir aqui expor aos senhores as particularidades dos pequenos produtores de cana no norte fulminense e ressalto a presença do nobre colega o doutor Carlos Frederico Veiga, que é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que veio, também está presente para poder dar um suporte a essa exposição. O objetivo da participação da Coagro aqui é expor então a realidade dos pequenos produtores de cana de açúcar nas questões afetas à imposição abrupta da troca da colheita mecanizada em substituição à queima da cana de açúcar. Rapidamente para entendermos o perfil da Coagro, ela é criada em uma cooperativa criada há 10 anos com a finalidade então de solucionar a crise dos produtores de cana, uma característica específica do minifúndio, uma característica regional, ela é composta hoje por 9.800 cooperados e isso representa 85% de pequenos produtores de cana na região. A representação no mercado sucro energético, hoje ela é a maior produtora de etanol e açúcar cristal do estado do Rio de Janeiro, mói cerca de 900 mil toneladas de cana e açúcar ano, produz 1,3 milhões de saco de açúcar cristal e 26,5 milhões de litros de etanol por ano. Uma característica social, ela é signatária do compromisso nacional para aperfeiçoar as condições de trabalho na cana de açúcar e possui o selo de empresa compromissada, é um selo que é renovado anualmente com preocupações relacionadas à saúde e às práticas do trabalhador na produção de cana. ainda dentro do perfil, hoje a cana de açúcar representa mais de 60% da renda dos produtores, possui um forte vínculo à cultura do norte do estado e para a eliminação gradativa da queima da palha no estado do Rio de Janeiro, a Coagro participou do plano de eliminação da queima da palha no estado que foi proposto pelo decreto 41.863, isso em 2009, e participou também da comissão especial para propor ações visando a redução gradativa da queima da palha no estado que foi resultante de uma lei que eu vou apresentar nas considerações finais. Dentro dos impactos então da implementação da mecanização, dois fatores que a gente vai ressaltar aqui são aspectos sociais e algumas restrições técnicas. Dentro dos aspectos sociais, dois desafios importantes, o potencial de desemprego, o impacto na mão de obra e a requalificação, realocação desses trabalhadores no mercado de trabalho. Então, relacionado ao potencial de desemprego e o impacto na mão de obra, como já apresentado pelo colega do Ministério do Meio Ambiente, um trabalhador braçal, ele colhe seis toneladas de cana em média dia, versus uma produtividade da máquina que tem um potencial de chegar a 600 toneladas dias. Então, a coletadeira tem um potencial de substituir 100 trabalhadores no campo, surgindo, então, um impacto no emprego. Algumas ações já despendidas até mesmo pela Coagro foram cursos de qualificação para operadores de máquinas, para, então, reposicionar esses trabalhadores na própria atividade. Na prática, ocorre uma problemática em função da baixa escolaridade e alfabetização desses trabalhadores. Então, isso acaba ensejando, tendo um desdobramento adicional na necessidade de qualificação técnica para, então, eles serem absorvidos no próprio mercado, na própria produção de cana. Então, uma segunda iniciativa da Coagro foi justamente a criação de convênios com escolas para fazer a alfabetização desses trabalhadores e, então, reintegrá-los à atividade. Então, isso tem, eu coloquei aqui uma problemática no tempo, o trabalhador que possui uma baixa escolaridade, então, vai levar um tempo para, então, para se alfabetizar e, aí, está apto a ser absorvido, a ser realocado dentro da própria atividade. Outro ponto, a criação de projetos de inserção do trabalhador no mercado do trabalho. Então, seria uma recolocação em um outro segmento. Na prática, um grande custo para a implementação dos projetos sem uma relação direta com a atividade da Coagro. Então, a gente aponta para uma necessidade de estabelecimento de uma política pública específica para a alocação desses trabalhadores em outras atividades que não a plantio e colheita da cana. Com relação às restrições técnicas, coloco aqui alguns desafios, inexistência de máquinas adaptadas a colheitas de pequenas propriedades, características topográficas, reestruturação do plano de manejo do solo, limitações climáticas e adaptação de outras culturas. Eu vou detalhar cada um deles. Inexistência de máquinas adaptadas a colheitas. Então, tem uma problemática em função da característica regional de minifúndios. Hoje, o que se fala é que uma máquina tem um potencial tanto de eficiência para colheita. Em um tiro de 400 metros, a característica de minifúndio é restrita a 100, 200 metros. Então, é difícil tanto a manobra e a adaptação hoje da tecnologia das máquinas para a característica regional. Com relação às características topográficas, o solo não pode ter uma declividade maior que 12%. Então, as máquinas hoje não são adaptáveis a qualquer tipo de característica topográfica. A problemática também impacta na quantidade dessa cana, porque o pequeno produtor fica restrito ao plantio só na área de declive que atende às características. Reestruturação do plano de manejo do solo, então, a adoção do sistema mecanizado necessita de uma reformulação das práticas de cultura. O que isso significa? A necessidade de variedade de cana mais resistentes à colheita mecanizada, que tem um outro mecanismo, e a necessidade de se alterar o espaçamento entre linhas para o plantio da cana. Então, hoje, a prática do plantio é feita a 1,40m para menos, e para que haja possibilidade de adaptação da colheita mecanizada, esse espaçamento do plantio muda para 1,50m. Então, há necessidade de um período de safra entre 5 e 7 anos para adaptação do manejo do solo para recepcionar a colheita mecanizada. Limitações climáticas quer dizer, adaptação de outras culturas, as limitações climáticas dificultam a adaptação de outras culturas no solo, restringe algumas alternativas do solo, em especial a característica regional, que lá há mais de 200 anos no norte fulminense é feita a prática do plantio de cana, então há uma necessidade de adaptar as culturas à aptidão regional com relação ao aporte financeiro. para alterar a mecanização, investimentos em captação técnica, necessidade de assessoria e orientação de pequenos produtores para a obtenção do financiamento e a gestão do negócio e a compra de maquinário, coletadeira, transbordo, caminhão, trator, cada máquina, a substituição tem toda uma cadeia que não só a coletadeira em si, mas todo o maquinário para dar um suporte de levar combustível, para fazer uma manutenção, em campo, que é necessária a adaptação da atividade. Para ter uma noção, hoje a Coagro teve um gasto equivalente a 10 milhões e meio para a aquisição desses equipamentos e adaptando a legislação estadual. E aqui, já por fim, o posicionamento da Coagro com relação ao caráter social e ambiental. Ela acredita na necessidade de proteção socioambiental aliada ao desenvolvimento social, econômico e produtivo, respeitando sempre as condições da saúde do trabalhador canavieiro e com relação à necessidade do cumprimento das exigências legais por parte de todos os elos da cadeia produtiva, a Coagro é favorável à mecanização, no entanto, se faz necessário implementar a eliminação da prática da queima da cana de açúcar de forma gradativa, resguardando os elos da cadeia produtiva para que possam cumprir de forma equitativa as condições legais impostas. E cita como exemplo o ordenamento jurídico do Estado do Rio de Janeiro, a Lei 5.990 de 2011, que possibilita, então, a adaptação gradativa, substituição no Estado. Obrigada. Agradecendo a participação da doutora Adriana Colli Pedrira e da presença do doutor Carlos Frederico de Menezes Veiga, eu chamo agora para...